Seja muito bem-vinda, ex-prefeita, pré-candidata a deputada estadual, a deputada estadual, e pra nós é uma honra receber uma eleitora assídua também, procuradora federal, tantas coisas, pra uma sambetense, que a gente diz, os sambetenses são virados, tem a Elmelo, tem o Hércio Costa, tem Débora Almeida, tem Zé de Almeida, é muita gente bacana naquela cidade, e eu quero saber como é que a senhora tá, é sempre bem-vinda aqui os microfones do Quarto Poder e da Rádio Marano, dia de hoje, ansiosa ou não, é tudo que a gente quer saber. Oh, que coisa boa. Olá, Matheus, olá, Lucas, olá a todo mundo que tá nos ouvindo aqui na Rádio Marano, de todo o Agreste, mandar um grande abraço pra todo o povo que tá nos ouvindo, mandar um abraço também pra todo mundo que tá aqui conosco também, né, Juscelino, Adelmo do Gás, que tá aqui, Galego de Zé Miúdo, Edmiucinho, mandar um grande abraço também pra Zé da Luz, que tá por aqui também, Hermínio Sampaio, Cláudia, que tão aqui também nos acompanhando, Matinha, Renata, né, e os que vieram também, então... É, tá todo mundo aqui, né, saudar todo mundo, então pra mim é uma alegria muito grande, eu tô muito feliz com o dia de hoje, Matheus, Lucas, muito feliz, né, com a esperança renovada, né, que eu tenho certeza que o caminho que nós vamos trilhar daqui pra frente, ele vai ser muito importante pra Pernambuco, né, e quando a gente faz um caminho animado, né, animada, né, disposta a trabalhar, a se dedicar, eu sempre digo assim, que tudo aquilo que você faz por amor dá certo, né, eu tenho muito uma convicção sobre isso, e eu tô muito ansiosa pra o dia de hoje, foi um dia que a gente foi toda uma construção, muitas vezes a gente diz, é, vamos ver se filhar, pensa que o ato da filiação é aquilo ali, né, mas tem toda uma conversa, toda uma estruturação, todo um estudo, né, uma organização, e eu tô muito feliz, né, de estar ao lado de minha amiga Raquel Lira, acredito, né, que Raquel, se Deus quiser, vai fazer um grande trabalho por Pernambuco, como ela vem fazendo em Caruaru, e a representação de Raquel, né, como deputada estadual, Raquel Lira foi nossa deputada estadual em 2014, e foi muito bom, muito bom mesmo, lá em São Bento ela teve mais de 6 mil votos, e assim, as pessoas de São Bento tem um carinho muito grande, e a gente vê que o Agreste tem esse carinho, e Pernambuco também, né, Pernambuco como um todo, e eu tô muito confiante, né, tô muito confiante nesse caminho que vai ser trilhado, de renovação, de esperança, e assim, tô pronta, e ela chegou chegando, não foi? E o quarto poder, parece que bota a mão, né, e as coisas andam, porque a gente, cobrar, eu vou ser modesto, não, mas a verdade é isso, o quarto poder, ele gosta de ser provocativo em muitos sentidos, quando a gente recebeu o Raquel da primeira vez, a gente dizia, certo, e qual é a resposta do Agreste aos problemas? Tem que ter um nome, tem que ter nomes, tem que ter força, tem que ter política, e de lá pra cá, as coisas tomaram um valor maior, e a gente pode cravar, se sem dúvida, a imprensa inteira crava, eu não vou deixar de cravar também, que ela é pré-candata ao governo do Estado, vai percorrer o Estado, trazendo soluções para os problemas que a gente escuta, e vai propor ao Pernambucano um novo caminho para se fazer política, e teve aqui também a Débora Almeida, e as duas oportunidades, essa é a terceira, terceira vez, terceira vez que a gente está aqui, no grupo do Levanta Pernambuco, teve aqui também, é verdade, mas quando ela esteve aqui na primeira oportunidade, a gente perguntou, e aí, e as filiações, e o caminho para se fazer política, qual vai ser desse ano, tem buscado, ela já pensava em alguma coisa, mas ainda não tinha, não, mas tinha muito indefinição também, mas a gente perguntou, se ela trilharia para um caminho, ela disse, olha, certamente se eu decidir trilhar para um caminho da política, esse ano estaria ao lado de Raquel, e busca se filiar hoje, a gente antecipou os fatos, não, não vai consumar, exatamente, ela está consumando, o que ela falou, exatamente, obviamente, muitos partidos procuraram, a ex-prefeita, eu dizia, rapaz, deixem, deixem na vontade, mas eu acredito que isso é comum, quando a gente vê um trabalho bem feito, quando um nome está em exposição, é porque alguma coisa de bom foi feita, e São Bento acredito que seja muito grato, ainda pelo trabalho que a senhora fez, durante oito anos, e os partidos, quando vê isso, ele vê uma joia ali, então ele quer buscar, como foi para a senhora esse período, de tanta gente querendo saber, era uma pressão interna própria também, além dos partidos também, querer, ah, eu quero o Débora do meu, quando eu falei aqui, da última vez, não levanta perna, o que o Débora estava avaliando, os caminhos que ele ia fazer política, eu falei de Raquel, pela proximidade, Anderson botou a botica de ouro, o prefeito de Aguatão, ficou chateado, não, mas ele entende, mas ele, obviamente, ele queria o prestígio da Débora, também, junto ao grupo dele, dentro do partido que ele representa, como foi esse momento de escolha e definição? Olha, de muita conversa, de muita análise, de uma construção, para se chegar até aqui, não sei se vocês lembram, a primeira vez que Raquel veio, da entrevista aqui no programa, numa sexta-feira, sim, naquele dia, quando ela saiu daqui, ela passou, lá em casa, para a gente conversar, ainda estava, aquele negócio, Raquel seria, seria pré-candidata, governadora ou não, e aí, só tinha aquelas especulações, mas nada, ela nunca tinha falado nada, e aí, ela foi, conversou comigo, ela disse, olha, está havendo essa construção, e eu quero muito, que você esteja comigo, mas a gente, a gente começa quando? Olha aí. A gente começa quando? Vamos em frente, e para mim, é uma alegria muito grande, ver eu dizendo, eu pensando ontem, em 2014, estava eu e Raquel, lá na Vila do Espírito Santo, lá em São Bento, fazendo a nossa, a campanha de Raquel, para deputado estadual, quem diria, que oito anos depois, estaria, o que vai acontecer, daqui a uns dias, se Deus quiser, nós estarmos fazendo a campanha, para Raquel, para a governadora, e eu para a deputada estadual, veja como acontece na política, a construção de tudo isso, e vai muito das experiências, que você vive, Matheus, e graças a Deus, nesse período, até chegar ao momento de hoje, nós tivemos muitas conversas, com vários partidos, tivemos uma conversa, com o PP, recebemos o convite também, do presidente do partido, do deputado federal, Eduardo da Fonte, e a gente fica muito agradecido, também, pelo convite, que nós tivemos, mas aí, a gente, de forma muito, muito sincera, conversamos, e fomos mostrando, e construímos, hoje, essa nossa filiação, ao PSDB, é um partido, que, o meu pai, está filiado ao PSDB, desde quando, Mário Covas, estava lá atrás, eu lembro de Mário Covas, no comício em São Bento, do UNAS. Mário Covas, é 8-9, poucas pessoas sabem, porque naquela época, teve um monte de candidato, a presidente da república, e Mário foi o candidato, a presidente da república, o primeiro candidato, a presidente da república, do PSDB. Eu me lembro, assim, ele, num comício, lá em São Bento, o comício era em cima do F4000, ele estava em cima do F4000, e a gente, assim, no pezinho, para olhar, mas, é toda uma história, e, também, com o Raquel, nós temos, além dos vínculos, que nós tivemos, como na política, um vínculo, também, de amizade, a gente pensa, muito, a política, de forma, muito parecida, uma nova forma, de fazer política. Então, tivemos esse convite, de Raquel Lira, do presidente nacional, do PSDB, Bruno Araújo, que é um amigo, também, Bruno Araújo, foi nosso deputado federal, foi o deputado federal, de São Bento Duna, durante vários anos, hoje, se você chegar, e fizer um levantamento, de emendas parlamentares, em São Bento, Matheus, foi o deputado federal, com mais emendas, em São Bento, do UNA. Então, a gente, ser abonado, por essas duas pessoas, que eu tenho um carinho, muito grande, que é Bruno Araújo, e Raquel Lira, e está fazendo parte, desse time, de tantas pessoas boas, e eu estou muito feliz, estou muito feliz, e eu estou muito confiante, algumas pessoas, dizem, não, porque você é a primeira, o primeiro, você está concorrendo, pela primeira vez, e você partiu agora, e todas as lideranças, estão prometidas, e eu disse, mas o povo, tem muita gente ainda que não escolheu, ainda não escolheu, e a gente vai, mostrar a nossa história, mostrar o nosso compromisso, e ir para a luta, conversar olho no olho, com as pessoas, e eu estou muito confiante, mas muito confiante mesmo, eu digo que essa candidatura, mais ou menos, quando eu fui fazer concurso, quando eu fui fazer concurso, para procurador federal, já lá atrás, antes de você, fazer o curso de direito, lembro que uma pessoa, chegou e disse assim, tu vai fazer o que, você vai fazer direito, cego não dá certo, não, tu não tem ninguém, na tua família, que é formado em direito, direito só presta, se tiver alguém, ah, eu disse, não tem nada não, eu vou ser a primeira, não é, e aí a gente foi construído, e assim, tem muita gente, que chega para você, e que entusiasma, vamos junto, a gente vai conseguir, e tem alguns que chegam, mas aí, vamos juntos também, a gente vai construir juntos, né, e aí eu fui, fiz direito, depois que fazer concurso, e concurso é muito concorrido, e eu lembro muito da questão do concurso de procurador federal, que eram 28 mil inscritos, e eram 400 vagas, e aí todo mundo dizia, mas é muita gente, muita gente, não sei o que, eu disse, não, mas eu só quero uma vaga, eu só quero uma vaga das 400, né, e aí o que é que você faz? É a mesma coisa agora que a gente está, né, são 49 vagas na Assembleia, 49, eu não quero as 49, eu só quero uma, eu só quero uma para o Agreste, para estar defendendo o Agreste, os interesses do Agreste, e do povo pernambucano, e eu tenho certeza, que uma construção que a gente vem fazendo, com muitos amigos, né, com pessoas de todo canto, aqui já do Agreste, e de Pernambuco todo, né, de amigos, eu tenho certeza, que a gente vai conseguir chegar lá, e principalmente lá, né, estar fazendo um trabalho, muito importante aqui, né, dando voz, ao nosso Agreste, né, e levando, principalmente, Galego, as prioridades do povo, é importante que a gente sempre tenha lá, né, a prioridade do nosso Agreste é isso, a gente precisa de água, a gente precisa de segurança, porque se nós não tivermos avós lá, é como se fosse, ah, ninguém está falando nada, então não tem problema nenhum lá. Então está tudo bem. Está tudo bem. Olha, Matheus, a gente vai tratar um pouco dessa perspectiva eleitoral, e também da perspectiva sobre mudar Pernambuco, tá, que é um assunto que muito me interessa, ela que faz parte aí também do Levanta Pernambuco. Como é que leva antes? Exatamente, a gente vai entender isso mais no próximo bloco, tá bom? 12h28, 27h, a gente vai para o rápido intervalo, e volta daqui a pouco. Olha, deixa eu ver, tu vai ficar, tu está ficando na frente daquela câmera ali, mas também, tu vai ficar melhor, se você achar que é melhor vir para cá, ela puxar a coisa lá, ela puxar a coisa lá, ela puxar a fila lá, na câmera lá. Você achar melhor? É. Deixa eu levar, eu tenho que ir me soltar. Eu fiz essa vida, e eu estou dizendo até que eu reloquei agora, e com o caderno de surpresa de hoje. Não foi nenhuma conversa, não foi brincadeira. Mas olha, isso é brincadeira, tem um ponto que chega, é porque você, é a primeira vez, as lideranças já estão todas comprometidas, sim, mas o povo não sabe, gente. não é assim, não é, é que nem as pessoas que eu quero ver, eu tenho que ter 150 pessoas que eu quero ver, não quero estar bom, então, isso vai ser 150 votos, não tem um ponto que eu vou ter que botar aqui, vai ser... Não é não, é a mesma coisa. Você já está com a base boa, não é? Certo? É uma coisa de diária, é que eu estou vendo. Eu estava com uma pessoa de Espanharão, que está morando, que quer até aí, e disse, aí eu me despedi, desde que me levou o negócio, eu disse, eu vou embora para entrevista com a minha deputada da Almeida, aí, se eu me dizer Almeida, ele vai voltar nela, ele se mora, meus filhos, e pega o lado lá, e tem Almeida. Aí, tem um nome, tem uma história, né, na família. Com descontos de até 40%, Deus quiser. O que você está banhando, eu tenho um jogador de Arthur, mas eu estava de madrugada, né, eu estou vestuadito, né, com o seu jogador de Arthur, como ele vai, ele vai. É, você é? É. Olha só, oi, foi da Almeida, oi, 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 não sei não, porque aqui está para as senhores, eu vou arriscar. É isso, meus amigos, 12h30, retornamos aqui com o Quarto Poder, hoje estamos com a Débora Almeida, tá, ela que é pré-candidata, deputada, hoje se filiando ao PSDB, mas está lá sete horas já, no Una Hall, esse momento de urna, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Purita, né, Matheus? Não sei dizer, mas antes eu quero mandar um abraço, Passa aqui para o nosso amigo Elvis Amâncio, que é sempre conosco, nosso poeta, quando sempre foi uma força para a gente. Lucas, você fez uma pergunta muito interessante e eu fiz, e eu fiz mais abrangente porque estava o Levanta Pernambuco, que é quando une várias lideranças aqui do nosso Estado, que tem um propósito de apresentar a solução, como diz aí, o Zége não ser oposição, mas sim a solução para o Estado. E agora eu vou perguntar novamente, mas cola com mais tempo para ela fazer a fala dela, é possível Levanta Pernambuco? Olha, e se eu puder complementar com o Matheus, eu acho que é mais do que levantar, é quase que virar uma chave, porque, eu escutei até uma frase que você fala no evento, levantar e deixar amarrado, não é isso? Levantar e amarrar em cima. Olha aí. Meu pai sempre diz isso, Zé Almeida, ele diz que quando a gente estava na campanha ou fazendo qualquer coisa, ele diz, tem que levantar e amarrar em cima. e é assim que a gente tem que fazer com o Pernambuco. Eu quero aqui aproveitar e mandar um grande abraço para o meu amigo Isaías e agradecer as palavras de carinho que ele aqui na última... quarta-feira, não foi que ele estava aqui? Foi na quarta-feira. Eu gosto demais de Isaías, tive a oportunidade de estar como prefeita, né? São Bento Duna e ele como prefeito aqui de Garinhões. Gosto demais, assim. E se Deus quiser, tem que poder estar lá junto na Assembleia. Então, eu quero agradecer muito as palavras de carinho que Isaías também aqui com vocês falou. Inclusive, tem o agedo, quando a gente acompanhou ele. Foi, ele foi quem disse, não foi? Isaías, ele crava as coisas, o coração dele. Ele disse, olha, Débora vai ser filial para o PSDB, a partir da social-democracia, vai ser pré-candidata e depois vai ser candidata, quando estiver no tempo vigente, e vai ser eleita deputada pela região também. Vai nos ajudar muito na Assembleia Legislativa. Aí, todo mundo riu e tal. Qualquer conselho, porque ele não tinha nada de dizer. Ele fala do coração, quando as pessoas são emotivas e falam do coração, fala com sinceridade, né? Exatamente. E Isaías é muito isso. Ele transparece, né? As pessoas gostam de Isaías pelo jeito que ele é. Ele não é um personagem, ele é Isaías. E isso é muito bom. A gente precisa muito de pessoas que sejam assim, transparentes, sinceras. Eu acredito que, mesmo que você, muitas vezes, eu lembro que a gente tinha momentos, e até ele falou aqui, tinha momentos que a gente discordava. Mas discordava, né? Com muito respeito. E a gente sabia a opinião dele sobre aquilo, e ele sabia da gente. E aí, tinha aquele momento ali, mas sempre com muito respeito, com muita amizade. Então, eu sou muito feliz, né? Por todas as amizades que eu fiz, né? Com ex-prefeitos, ex-prefeitas. A gente chegava ali junto, ali na Amup, junto com o ex-prefeito, José Patriota. ia para a luta ali na frente, naquela defesa. E isso foi muito importante para a gente, a gente estar ali na Amup, Matheus. Porque a gente viveu o município. A Associação de Municípios Pernambucanos. Exatamente. E nós temos a vivência de município. As pessoas moram no município. E aí, eu já vou para responder a perguntas que vocês me perguntaram. O que fazer para levantar Pernambuco? Primeira coisa, olhar para esse povo que está nos municípios. Eu acredito que essa campanha, que nós vamos ter agora, a partir de agosto, quando vai começar a campanha mesmo, é uma campanha que tem que olhar para os problemas de Pernambuco. A gente tem que, por exemplo, eu entendo que a eleição para a presidente da República aqui em Pernambuco, ela já tem uma definição. Quem vota no candidato A já está definido. quem vota no candidato B já está definido. Nada que você fizer, você vai mudar o voto de A ou o voto de B. Ali já está definido. E se você vai nesse embate, você termina desgastando a política para muita gente. Eu converso muito com meus seguidores no Instagram, e é interessante, principalmente jovens. É um ranço da política, só é uma polarização. e aí termina afastando as pessoas da política. Pelo contrário, o Levanta Pernambuco já foi essa oportunidade, o movimento Levanta Pernambuco, de ouvir as pessoas que estão nos municípios. E foi muito bom o Levanta Pernambuco, onde Raquel, Anderson Ferreira, essa conjugação de todos esses partidos, ouvir. Ouvir as pessoas que estão na base, que estão nos municípios. Ouvir os seus problemas. E exatamente construir, junto com essa população, a solução. Por exemplo, a gente chegou em Bonito, Bonito é famoso pelas cachoeiras. E a gente ouviu as pessoas dizerem que tem um distrito lá que é ilhado e não tem água. É algo bonito. Nós fomos para Santa Cruz e ouvimos a população falar nós não temos estrada. Nós estamos perdendo de levar a confecção para fora porque o pessoal não vê porque não tem estrada. De nós chegarmos em São Bento do Una e não ter estrada e não ter água. E isso aí foi em todos os lugares. A gente chegar em Saloá, em Paranatama e ter escolas do Estado com obra paralisada. É inadmissível, né? Você chegar com o dinheiro que tem hoje para a educação, você ter uma obra dessa paralisada. Então, você vai ouvindo e você vai vendo os problemas. Você chegar e ouvir um homem ou uma mulher do campo da zona rural e ele dizer eu estou para ir embora morar na rua porque eu não aguento ser assaltado. inclusive essa semana a gente teve o assassinato do Albertson que ele é presidente da Associação do Cabo de Soldados do Estado de Pernambuco. Exatamente. Foi friamente assassinado com quatro tiros e assim recorrente no Estado de Pernambuco mortos e o índice de criminalidade é altíssimo e você falou dos jovens eu quero que você aborde um pouco também sobre eles. Ainda somos, mas eu acho que Pernambuco está deixando o seu futuro para trás principalmente com os jovens porque a gente viu a notícia que a PNAD que é medida pelo IBGE a PNAD Contínua que é a pesquisa que aponta que 31,5% dos jovens pernambucanos nem estudam e nem trabalham ou estão em torno de alento e aí a gente percebe o aumento da violência e muitos desses jovens estão imbuídos nessa violência. Acabam encontrando um caminho que talvez não fosse o que a gente deseja com certeza não é o que a gente deseja para o futuro de Pernambuco. Mas o que pode ser feito lá na Assembleia Legislativa que a senhora pode firmar um compromisso como o Isaías diz eu gosto dessa palavra também Jorge Gonzalez o presidente da UAB que a gente conversou com ele outro dia ele falava isso também várias pessoas falam isso quando você faz uma promessa a promessa Paulo Câmara fez mais de 30 promessas até hoje ele cumpriu 5 o governador do estado cumprindo 5 promessas como é que a gente pode fazer afirmar compromissos com o povo de Pernambuco principalmente com o jovem da creche pernambucana? Você vê Matheus principalmente nesse momento agora que nós temos da pandemia com certeza esse índice que você está trazendo de jovens fora da escola que não estudam e não trabalham ele aumentou muito tanto que nós tivemos um aumento do desemprego quanto também nós tivemos um aumento da evasão escolar tem várias Exatamente nós temos um grande número que é evasão escolar então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente assegurar o futuro desses jovens com educação nós temos que chegar nós passamos nós passamos dois anos que a gente precisa olhar para a educação tem muitos jovens que saiu tem muitas meninas que principalmente nesse período da pandemia foram vítimas de violência violência doméstica quantas dessas meninas já não voltaram mais para a escola eu cheguei uma vez a fazer uma audiência e aí tinha uma das meninas ela tinha 21 anos linda a menina ali daquela zona da mata aí eu disse você está estudando ela disse não deixei de estudar eu disse por quê ela disse porque eu engravidei eu engravidei deixei de estudar eu disse por que você não volta para a escola é porque eu tenho vergonha e aí essa menina no futuro ela está fora da sala de aula e a chance dela ser vítima de uma violência doméstica é muito maior e aí entra aquela questão das creches para termos creches para essas meninas voltarem para o mercado de trabalho então a primeira coisa que eu acredito Matheus que nós temos que fazer é olhar para a educação a gente tem que ir atrás desses jovens porque o maior número de evasão escolar que nós temos em Pernambuco é do ensino médio inclusive assim o São Betês me disse aqui também a Iron Mello ele disse que olha Matheus a minha preocupação é voltar mais o jeito possível com a federal que já mais na frente é um passo para quem chegou na federal na nossa região já é bastante difícil ele disse olha o meu medo é a evasão que a gente teve em todos os cursos as pessoas que se dedicaram lutaram muito para estar ali nesse espaço não tiveram condição de fazer online e se desmotivaram e acabaram então assim tem que manter quem ficou ainda para tentar recuperar os que já não voltaram eu acho que é muito disso lá no ensino médio a gente não corrige as coisas então muito na frente é mais difícil corrigir o ser humano quanto mais tempo vai passando e na verdade não deve ser nem no ensino médio tem que ser na base tem que ser na educação infantil começando na creche porque você vai construindo a cada ano então por exemplo são dois anos dois anos que muita coisa aconteceu tem que ser feito um diagnóstico e voltar esses meninos esses jovens essas meninas essas crianças para a sala de aula e também tentar corrigir esse fluxo tentar não tem que corrigir tem que corrigir porque vai fazer falta e o que a gente está vendo hoje quando você olhar a educação a educação nas escolas públicas e a educação nas escolas privadas os alunos nas escolas privadas as escolas particulares estão todos na sala de aula e os alunos da escola pública alguns já voltaram e outros não voltaram por exemplo em Capoeiras as escolas do estado não voltaram então aí você pega um jovem do terceiro ano do ensino médio de Capoeiras e um jovem do terceiro ano do ensino médio daqui de Garanhuns o de Capoeiras já ficou para trás lá na frente na hora do Enem então o que a gente criou o que está acontecendo um grande abismo de desigualdade entendeu então as condições de lá na frente ocupar um cargo de trabalho ocupar ser empreendedor ocupar uma posição ela já vai ficando mais distante por conta desse abismo que está acontecendo e que tem que ser separado e se corrigir isso primeira coisa e outra coisa construir as oportunidades construir as oportunidades de emprego de cultura de esporte de geração de renda para esses jovens a gente tem muitos jovens jovens inteligentes que precisam da oportunidade e eu acredito muito em Raquel Lira acredito muito que Pernambuco vai viver um novo momento e é necessário viver tem muita gente boa que precisa estar ocupando esses cargos e a gente tem que levantar esse estado com as pessoas dando essa oportunidade porque você por exemplo você chegar você vê por exemplo São Bento do Una São Bento do Una hoje eu digo que eu venho da terra que nós produzimos no deserto é isso que a gente sempre fala em São DT ou seja vocês são muito nós produzimos no deserto entendeu nós produzimos no deserto você chega por exemplo ali um grande abraço para todos o pessoal lá de Caeté de Capoeiras de Poção Poção está todo mundo não brincado aqui o vídeo Poção aí Rendeiras a Noemi ela tem 1.700 Rendeiras trabalhando lá junto entendeu então o que a gente precisa fazer é apoiar essas pessoas é dar condições e com o governo não atrapalhar é dar as condições de trabalho dar a infraestrutura possibilitar que esse trabalho aconteça e gere renda é isso que a gente tem que fazer a gente tem muita gente empreendedora que enfrenta todos os dias as adversidades e que precisa ser olhado mas eu acredito principalmente Matheus que precisa se ver a questão da educação como tudo vamos olhar o humano Raquel Brinta até que a oposição dela é chamada de racreche porque ela se preocupa com as creches e faz empreendimentos importantes no município de Caruaru da qual ela é prefeita mas ela sempre incentiva que todos os municípios façam então não é demérito nenhum meus amigos cuidar da educação infantil pelo contrário se você pensar no futuro você está plantando hoje tem que plantar hoje para que as crianças tenham um caminho melhor exatamente e até porque por exemplo a creche não é apenas o ensino para aquela criança serve para identificar diversas coisas entendeu olha o que tem de criança o que tem de famílias que não tem o feijão para botar no meio dia o feijão com a farinha não tem então eles querem que esses filhos voltem para a escola porque a única alimentação que ele tem é aquela merenda na escola minha gente entendeu é aquela merenda então ele já sabe que ele estando na escola ele estando na creche ele já tem aquela coisa ali certa e a creche também ela é fundamental para que a mulher ela possa ter a independência para ela buscar um emprego para ela ter um trabalho para ela produzir isso é muito importante para dar independência à mulher olha eu quero perguntar um pouquinho sobre o senhor adversário que vocês têm à frente que é o PSB a gente perguntou aqui fez uma enquete com os ouvintes sobre a avaliação deles do governo Paulo Câmara dos oito anos quero perguntar você exatamente qual é sua avaliação dos últimos oito anos de governo do PSB você que já fez parte do grupo assim como a Raquel inclusive mas eu acho que em algum momento viram que aquele projeto inicial teve uma ruptura é um momento que vocês eu quero saber disso mas a gente só vai saber disso depois a gente errou né Mateus só complementar um pouquinho mandar alguns abraços aqui você também tem um abraço que uma pessoa ele cobrou ontem que você disse que ia mandar um abraço antes de conversar o programa eu sei descreço eu sei descreço vamos dar um abraço aqui para o segundo tenor que está nos ouvindo aqui muita gente quer mandar uns abraços quero mandar sim tem gente até mandando a foto do carro mandar um grande abraço para Flávio Braga quero mandar para todo mundo que está ligado lá em São Bento do Una em Cachoeirinha em Poção Jupi Belo Jardim tem gente ligada lá em Belo Jardim nosso amigo Francisco Neto lá de Lagedo oi gente grande abraço para Francisco Jucati aqui em Garenhões mandar um grande abraço para Zé da Luz que está nos ouvindo também Praquipapá Calçado Lagedo Caeté Sanharó Ibirajuba Brejão e Águas Belas Capoeiras olha está todo mundo nos ouvindo hoje aqui então mandar um grande abraço para todo mundo tem outro Elvis aqui o Elvis Júnior é vida nova é ressurreição mesmo o Raquel Lidiano viu Oi amiga Oi amiga estou aqui na Marana vê se falando de tu é estou aqui falando de tu vê se mas está no intervalo mas está aqui no intervalo viu conversei com o Zinco com os seus algodos conversei com o Zinco é é mas aí eu te parou eu vi eu vi mesmo ali eles estão eles estão formando um grupo eu falei com eles eu falei com eles eu falei com eles eu falei com eles aí vai todo mundo aí na trama eu falei com ele eu falei com ele eu só não conversei com ele e depois ele ligou pra mim mas os outros quatro eu passei com ele mas aí não não ficou nada de mim é eles disseram que não é hoje não é assim é que eu não sei foi quase foi tão animada pra hoje viu tem siladeiras e forrageiras facas é 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 motores elétricos de um a treta Cavaços de descontos de até quarenta por cento aproveite a oficina aqui em volta em volta para ficar em volta também aqui a gente tá aqui, tá aqui, né, vai dar um papel para você aqui para mim para eu poder falar então eu não sei qual que vai acontecer, que é ruim Porque aí eu não vou tacar em bó. Paranatana. Vamos. Vai não, Tenei, porque aí eu não tô com coisa aberta, eu não consigo ver. Não, mas vai tacar em bó. Eu fiquei com a manhã aqui mesmo. Estou pronto, estou pronto. Estou pronto. Eu não falei tão assim. Estou aqui, né? 12h49, estamos de volta aqui na 102.3 FM, na Rádio Maranã, na rádio que todo mundo ouve. Deixa eu fazer um pedido aqui, deixem de endoidar o Arnaldo, deixem o Arnaldo em paz ali. Campanha, deixem o Arnaldo em paz, lançado aqui na Rádio Maranã. Tem muito problema, amiga, pra gente, pra gente encomendar um cadeado ali. Cadeado, tá o Arnaldo ali. Ele não sabe a sábado de aqui, né? Vou terminar o programa. Olha, muita gente ouvindo, né? Inclusive, vou mandar um abraço aqui pra Raquel. É o Iro, né? Que nos presenteu agora. Tá acompanhando. Uma pessoa que eu não podia esquecer de mandar um abraço dele. Marcelo Jorge. Inclusive, encontramos ele essa semana. Pediu até pra mandar, vou mandar, com certeza. Ele tava dirigindo pra mandar pra ele a gravação do programa. Pode ser. A interação, o abraço aqui pra nossa amiga Raquel. Estamos acompanhando também pro Ítalo, tá? O Ítalo, lá de Canhotinho, tá acompanhando a gente. Olha aí, o Ítalo. O Uber Neto, também contamos o Uber Neto essa semana. É muita gente, viu? Segundo o Ita, não, eu já falei. Um ouvinte aqui, o Conizete, tá ouvindo. É muita gente, viu? Muita gente. Junho, Inza. Ixi, Maria. Muita gente. Tem o pessoal também, ó. Lá de Itacaimbó, Paranatama, Pombos. Pombos já é quase chegando ali em Recife, né? Também tá ligadinho aqui. Olha aí. Então, a gente vai querer saber hoje mais do evento. Quais são as expectativas? Como é que vai se dar? Como é que a senhora... A avaliação. A verdade. Eita, porque essa daí eu tô ganhando pra responder. A avaliação do governo do PSB. É, 18 anos. Eu não vou nem contar o resultado que teve aqui na inquérito da gente. É, pariu, não influenciar, né? Influenciar. Dá pra ficar à vontade. Olha, é... Até hoje, né? Seis e... Às 18h59, eu faço parte ainda do PSB. Mas estou saindo. E assim, saio com uma consciência muito tranquila, né? De, enquanto estive lá, fizemos o nosso trabalho, né? E lutamos, né? Pelas bandeiras que acreditamos da educação, da saúde, da assistência. Mas era hora de sair e construir uma nova história. Uma nova história, né? Pra o nosso povo de São Bento do Una, pra o povo do Agreste e pra Pernambuco. E, particularmente, né? Quanto ao governo... Quanto ao governador Paulo Câmara, né? Gosto dele, um cara, gente boa. Não tenho nada contra ele. Inclusive, várias vezes que eu dei entrevista, o que eu falo na entrevista, eu já tive a oportunidade de falar pra ele. Então, ele dizia, não, ela tá falando... Não, falei pra ele, já é, jogo muito limpo. Então, ele me chamou lá e aí eu disse, olha, tô saindo do PSB, né? Tô indo pra um outro caminho. No momento lá atrás, ainda não tinha nem a construção da pré-candidatura de Raquel pra governadora. Mas, inclusive, eu já tinha... Eles sabem que eu sou amiga de Raquel, né? Há muito tempo. E Pernambuco, nos últimos oito anos, não é a mesma coisa quando Eduardo Campos foi governador. É muito diferente. É muito diferente. Você pode prestar atenção e ver quem estava lá com Miguel Arraes, quem estava lá com Eduardo Campos. Que está hoje. Mudou totalmente. As lideranças, inclusive, que se colocam com a pré-candidatura, pelo menos duas delas, Miguel e a Raquel, estiveram... Miguel, Raquel. Nós fizemos campanha em 2014, todo mundo junto, pra Paulo Câmara na primeira eleição dele. Nós estávamos todos juntos, né? No mesmo palanque. E aí você vê que já vai, cada um, assim, conforme as coisas não foram acontecendo no governo do Estado. Vou dar só um exemplo. Que aí vai ilustrar tudo. A questão de prioridade e de vontade política de resolver os problemas de Pernambuco. Eduardo Campos, ele era muito isso. Lembra que ele dizia assim, tem gente que pega um problema, leva o problema pra praia, dorme com o problema. E Eduardo era que resolveu o problema. E a gente não vê isso na nova sistemática do governo do Estado de Pernambuco. A gente vê os problemas serem empurrados a cada dia e não serem resolvidos. E Eduardo não. Chegava, movia o que era, chamava um pra grande, chamava o outro e resolvia o problema. Era um grande conselhador também. Exatamente. E a gente via a vontade política de resolver, a coragem de resolver e a determinação e liderança pra resolver. E hoje a gente não vê, né, no governo do Estado de Pernambuco, a vontade política, né, de resolver esses problemas. A gente não vê os problemas da população como prioridade pra ser resolvido. Hoje o que a gente vê, a condução do governo do Estado, todas as decisões que elas estão sendo tomadas, pode prestar atenção, elas estão sendo conduzidas e tomadas conforme as alianças que serão firmadas pra próxima eleição. Está-se pensando na próxima eleição. As ambições, porém, se tornou outra. Exatamente, outra. Então, o cenário hoje do governo do PSB é esse. Negativo. Entendeu? É muito negativa. Está faltando uma liderança, né, pra conduzir isso. Só observar o tempo que eles levaram pra escolher o candidato deles, né? Quanto tempo levaram. Porque exatamente existe essa falta de liderança. Existe uma falta de liderança muito grande. E pra resolver esses problemas. Diferente da época de Eduardo. Mas a época de Eduardo passou. O Eduardo não tá mais aí. E quem tá aí não dá certo pra Pernambuco. E aí é muito importante, como tá acontecendo agora, vindo o Raquel, né? E vindo, como por exemplo, Miguel tá vindo ali também, apresentando também o trabalho. Vindo o Anderson Ferreira, né? E isso é uma força mostrando os problemas de Pernambuco e mostrando soluções. E são lideranças, né? E aí, Raquel, são lideranças, né? Que foram testadas nas urnas e testadas no dia-a-dia, né? Resolvendo os problemas da população. Na entrega do serviço público. Na entrega, eles entregaram, eles realizaram. Eles fizeram a contramão dos estados de Pernambuco e a Comuna. Porque Petrolina e Caruaru são cidades que estão despontando ali. Exatamente. Enquanto a gente tem justo aqui com o Anderson Ferreira também, né? Sim, sim. Exatamente. A gente falando da educação de Pernambuco, que tem sido, assim, abandonada aos poucos. Por exemplo, eu falei com o Segundinho aqui. Segundinho é gente de Pedro Falcão. Pedro Falcão disse que durante oito anos da legislatura dele, como se eu posso colocar assim, à frente da UPE, ele recebe 400 mil para poder fazer o gerenciamento, mesmo a UPE tendo se expandido para mais cinco campos. E no último ano, no ano eleitoral, ele recebe 25 milhões. É muito difícil a gente entender por que o para trás ficou tão sacrificado, né? Aí a gente viu o Anderson Ferreira na Contramonice também, lá em Jaguatão, ganhando prêmio na ONU a respeito da educação, né? Então, ou seja, tem lideranças no estado de Pernambuco tentando resolver as coisas que o estado deveria resolver também. E outra coisa, hoje, o governo do estado, ele está se sustentando em promessas, entendeu? Em compromissos, e eu sei, né? Eu estive como prefeita durante oito anos, né? E por várias vezes foram feitos compromissos com São Bento do UNA, como, por exemplo, a barragem, como outros compromissos também. E a gente via que não se concretizava. E da mesma forma, tem muitos prefeitos, muitos municípios, né? Que foram lá atrás do governo do estado porque precisam. Por exemplo, Petrolina tem uma receita maior, Caruaru também tem uma receita maior, Jaboatão também, mas tem muitos municípios que, se não tiver a estrutura, né? De um convênio com o governo do estado, não consegue concretizar. Não consegue concretizar obras importantes para a população. E vai atrás, e chega lá. E aí, é muito desgastante também quando, por exemplo, o governo vem, dá uma ordem de serviço. Por exemplo, dá um grande abraço para seu gestão, lá de Jucati, para Luciano da farmácia. Veja mesmo. Foi feito um compromisso para se fazer a Feira do Gado de Neves. Seu gestão doou o terreno. E a Feira do Gado, o projeto, custaria 120 mil. Minha gente, o que é 120 mil para o governo do estado? O que é 120 mil? E não foi concretizado. E aí, o que é que acontece? A liderança que construiu, que foi atrás, que lutou, termina sendo ridicularizada dentro do município. É como se tivesse feito a falsa promessa também. Exatamente, como se fosse... E quem sempre leva tudo isso é quem está ali. E esse cenário que eu estou falando aqui de Jucati, aconteceu em São Bento do UNA, e está acontecendo em todo Pernambuco. Inclusive, a Raquel aponta isso, né? É, quem está a promessa. Exatamente, olha, repasses para a saúde dos municípios. Não são repasses extras, não. São repasses que são devidos e obrigatórios. E que não chegaram para a saúde, que não chegam para a assistência social. Vamos falar, por exemplo, de educação, transporte de estudantes. O município transporta os estudantes do estado. Pode perguntar a qualquer prefeito. É R$ 12,00 por mês por aluno. Então, o município arca com o custo para transportar os alunos do município e ainda para transportar os alunos do estado. E cadê a contrapartida do estado? Ele passa os R$ 12,00, que é exatamente o que a FNDE passa para ele. Mas todo o custo está sendo arcado pelo município. Então, é necessário parcerias, né? Estado, municípios, de forma muito sincera. E tanto Raquel e nós, como já estivemos como prefeita, lá na Aleco, a gente pode ajudar muito os municípios. Porque a gente sabe, né? Nós vivemos cada um desses momentos. E assim, Matheus e Lucas, como prefeito, eu acompanhava tudo. Tudo. Eu fazia prestação de contas de 4 em 4 meses, ia para a Câmara de Vereadores, mostrava quando chegava de dinheiro, quando estávamos investindo, quando estávamos devendo, o que era que estávamos entregando. Então, a gente conhece como a máquina funciona. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, se eu já contei aqui para vocês. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, ele fazia um cálculo equivocado dos 25% de investimento na educação dos municípios. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, ele fazia um cálculo desfavorável para os municípios. Ele era diferente do cálculo que era feito pelo STN. Então, eram dois cálculos. Aí, quando chegava o pessoal da contabilidade, aí dizia assim, olha, pelo STN você já tem 24%. Agora, pelo cálculo do Tribunal de Contas, você está com 15%, 17%. Então, eu disse, ô, caba, velho, me diz uma coisa. E o Tribunal de Contas está se baseando em quê? Qual a métrica? Qual a métrica? Como foi que ele chegou a esse valor? Não, foi os auditores que definem isso. Eu disse, por que ninguém questionou? Por que ninguém nunca questionou? Eu disse, não, porque fica com medo deles, parece que ele disse, não, mas está errado. E aí, nós fomos junto com a MUP, construímos a demonstração. Nós fizemos várias visitas lá no Tribunal de Contas, foram três anos, e a gente conseguiu mudar o entendimento dos conselheiros do Tribunal de Contas, e hoje o cálculo dos 25% da educação é igual para o STN e é igual no Tribunal de Contas. Mas a mulher está ensinando até os órgãos de contas, né? Mas era uma coisa assim, o que acontece muito? O que acontece muito, Luizão? O que acontece muito é o seguinte, Lucas, sempre foi assim. Por que é assim? Não, porque sempre foi assim. Não, minha gente, mas a gente tem que olhar por quê? Porque, por exemplo, se eu tiver minhas contas no Tribunal de Contas rejeitadas, porque está lá 19% de investimento em educação, eu vou ser penalizado, eu vou ficar inelegível, entendeu? E o cálculo está equivocado, não está baseado numa lei. E para se receber uma punição, uma penalidade, tem que ser conforme a lei. Não conforme o entendimento interno dos auditores na forma de fazer o cálculo, entendeu? As coisas têm que ser muito claras. E aí a gente conseguiu, e assim tem muito, Matheus, sentar e lutar, porque isso é o quê? Não é apenas só para o prefeito, isso é para o município, é para o povo que está no município, as pessoas vivem no município. Inclusive, sua gestão foi premiada em colocações muito bacanas no ranking de transparência das contas públicas. Exatamente. No último, nós ficamos em segundo, e gravatar, mandar um grande abraço para Joaquim, inclusive ligou agora para a gente antes de recomeçar. E a gente sempre ficou, se destacou no ranking de transparência, em todos que foram divulgados pelo Tribunal de Contas, como também pelo Ministério Público Federal. Transparência, para mim, é como essa sala que a gente está aqui. Nós estamos aqui e a sala é de vidro. As pessoas sabem o que está acontecendo aqui. E a população, ela precisa acompanhar como o dinheiro público está sendo gasto. Perfeito. Quanto mais publicidade, melhor. E outra coisa, eu entendo, Lucas, que transparência pública não está atendida pelo juristor apenas publicando no portal da transparência. Porque nós não temos uma população educada politicamente para analisar o portal e não entende. Até para a gente que trabalha no direito, tem certas coisas ali dentro do portal, tem uma complexidade dos dados que necessitam de uma análise mais demorada. Muitas vezes, os cidadãos não têm tempo de acompanhar tudo isso. Então, quanto mais mastigado, melhor. Exatamente. E transparência, a transparência tem que ser para a população. Existe transparência quando o povo entende o que você está fazendo. Entendeu? E aí a gente construiu tudo isso e foi muito importante. Quero lá na Alep, se Deus quiser, estar fazendo esse trabalho também com muita transparência no cargo de deputada. Quem quiser, pode entrar, procurar saber informações sobre o nosso mandato, sobre a forma como nós governamos lá em São Bento, sobre minha família. Pode fazer um levantamento. Pode puxar a ficha. Tem uma pessoa que diz, se eu vou primeiro, vou puxar a sua ficha. Pode puxar. Puxe de onde você quiser. Mas uma coisa não sempre feita com muita honestidade, com muita transparência. E isso é muito importante para Pernambuco nesse momento. Para a honestidade, a transparência, é importante para que as pessoas voltem a acreditar na política. Não tem coisa melhor para o mau político do que o desinteresse pelas posições pela política. Porque ele faz o que quer, as pessoas tomam o ranço da política e ninguém procura saber. Então, a gente quer, se Deus quiser, essa nova política é uma política com o povo, com a população. A população participando e fazendo um bom debate. É isso que a gente tem que ter em Pernambuco e tem que ter no Brasil. Inclusive, o Levanta se coloca muito nesse sentido, né? A prefeita de Carola, o Raquel Lira, ela sempre diz, olha, gente, antes de começar a falar, eu venho aqui para ouvir. Para saber o que é, quais são os problemas do povo, o que é, qual é a deficiência. Porque, assim, o Levanta tem uma coisa que é muito bacana, que ele reúne gente de várias pontas do Estado. Ou seja, participou do sertão à região metropolitana. E são problemas diferentes em cada local. Então, a gente precisa, antes do gestor, do legislador usar a caneta, é necessário que ele possa ouvir a demanda do povo. Eu acredito que, durante oito anos, a senhora exerceu bem esse papel e agora assume um novo caminho para fazer política, um novo desafio. E gostaria que a senhora deixasse o seu recado final, porque já é 1,5, 4, rápido. Já acabou, já acabou. Já acabou, porque o Tom não está batendo na mesa ali para ir na casa. Minha gente, como passou rápido, viu? Tem que ser igual, está topado. É, que é duas horas. É, duas horas e cinquenta segundos. Não é, mandar um grande abraço para a Priscila, para a Jorge, agradecer o espaço aqui. E, assim, fazer até uma referência à Priscila. Priscila, você vê que ela faz um trabalho lá na LEP, na Assembleia, muito importante, de forma muito corajosa. Porque, para você ser um deputado, onde você faça realmente seu papel de fiscalizar, de ir atrás das coisas, do que é certo, você tem que ter coragem. E ela é muito corajosa, eu admiro muito, assim. Gosto muito de conversar com Priscila, acho que ela é super inteligente. E, eu tenho certeza que, lá na LEP, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, se Deus quiser. Sempre, assim, só pontuando aqui, sempre lugar que, o Lucas apontou aqui, isso outro dia, que os lugares onde tiveram mulheres junto ao poder, a caneta, se saíram melhor na pandemia, né? Então, a Assembleia Legislativa, talvez, possa... Gente, gestão, os honradores do mundo comprovam isso. Minha mulher é muito mais eficaz do que uma na gestão pública. Então, a gente deseja boa sorte, desde já, para o evento e para a sua carreira política. E gostaria de deixar esse recado para a população. Muito obrigada. Queria mandar, inclusive, um grande abraço para a doutor Filipe Alapenha, para a dona Judite, ex-prefeita. Filipe Alapenha. Está acompanhando a gente também aqui. Olha aí, um abraço. Estou ligado, lá de Bom Conselho. E, assim, quero agradecer muito a cada um de vocês, né? Aqui da Marano, né? Matheus, Lucas, né? Agradecer muito... Eu esqueci o nome. Arnaldo. Arnaldo, né? Mandar um grande abraço para Arnaldo também. Para todo mundo aqui, que está nos acompanhando, né? Do Agreste e que está nos apoiando. É muito importante. Olha, é muito importante. Quando a gente está caminhando, faz sempre a caminhada. Eu disse uma vez o seguinte, que mais importante do que o resultado é a caminhada. E se a gente está fazendo essa caminhada com tantos amigos, como nós estamos fazendo... Manda um grande abraço aqui, Juscelino, Galê, que estão aqui nos acompanhando também. Dudu, Celina, né? Que estão nos ouvindo e todos que estão nos ouvindo. Se nós estamos fazendo essa caminhada juntos, ao lado de tantos amigos, essa caminhada, ela só tem a dar certo. E vai dar certo. E a gente vai fazer, no futuro, vai construir uma grande história juntos. E aí, convidar todos vocês para acompanhar a nossa filiação hoje. Quem puder ir lá para São Bento, será muito bem-vindo. São Bento do Una é aquela cidade sempre muito acolhedora. Todo mundo sabe, né? Quem aí já não foi para a Corrida da Galinha, sabe que São Bento do Una sempre é uma cidade muito acolhedora, de um povo muito acolhedor. E vai ser uma alegria muito grande estar recebendo todos vocês. E quem não puder, acompanhar por nossas redes sociais e convidar você. Boa política, né? Juntar aí com Raquel Lira, com tanta gente boa, para, se Deus quiser, a gente botar, como sua mãe disse, não foi? Ressuscitar Pernambuco. Porque ressurreição é vida, é esperança. E é isso que o povo de Pernambuco precisa ter, o jovem, a mulher, o homem, a criança. Esperança no dia de amanhã. É isso. Obrigada, viu? Uma e nove, né? A gente já vai encerrando. A gente é que agradece. A gente agradece mais uma vez. Mais tarde estaremos lá. Com certeza. Lembrando que é às 19 horas lá no Una Hall, tá bom? Com a apresentação do Elvis Amancio lá também. Você pode acompanhar também pela rede social, né? Debra Almeida. Debra, pode, correto, rede social, Instagram. Vai ser, vai ser, vai ser... Em breve mudará. É, em breve mudará. Mas se você pesquisar no Instagram, Débora Almeida, é fácil. É, Débora Almeida, você vai encontrar. Porque a gente só vai, só vai fazer uma outra... Um detalhezinho que a gente já está entrando em contato com o... Com o pessoal do Instagram. É, com o pessoal do Instagram, para fazer uma modificação. É, exatamente. Um grande abraço para todos. Um grande abraço para todos. Um grande abraço, você vai encontrar, fácil, fácil. Um grande abraço, a gente vai encerrando por aqui. Matheus, um grande abraço, Arnaldo, valeu. Cuidado no choque. É isso, até amanhã. Até amanhã. Não, 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 não. Segunda-feira. Eu queria trabalhar, tá vendo? Não, não, não. Não gostamos, sabe? Até segunda-feira, se bom Deus permitir. Olha quem está ligando para mim, João Lira.